Ô, Gilson, tu me empresta aqui rapidinho? Ô, mãe, senta aqui um instantinho, que eu preciso falar com a senhora, eu tô com medo da senhora passar mal, eu cair, desmaia, senta aqui. Tá acha mesmo? Que eu não tô acostumada a passar mal de pé, porque na fila do sul a gente passa mal, não tem uma cadeira. É. Peraí, ô, 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 Graça, olha só. Você tá precisando de alguma coisa. É muito bom a gente poder contar com uma palavra amiga, né? Só que o problema é que é amiga igual roupa de marca. Todo mundo tem, agora, verdadeira... Para, eu não vou transar com você. Peraí, peraí. Já contaram pra lá. Pra quê que tá sussurrando? Tá achando que eu sou surda? Contaram o quê pra mim? Nada, mãe, que contaram? Tu falou contaram? Eu não falei contaram. Ninguém falou contaram. Tá todo mundo muito estranho, tem alguma coisa que aconteceu, alguém não quer me contar as coisas, hein? Eu tô ficando jabolada já, hein? Quem que é? Cortaram a luz, cortaram a internet ou proibiram o carro do ovo? Pelo amor de Deus, isso não, mãe. Tu já se imaginou na vida sem um ovo? Tu viveu a vida inteira, tu nunca viu um ovo. Ai, mãe. Gente, ó, vamos falar logo, hein? Que notícia ruim voa. Tu escutou alguma notícia ruim? Tiveram alguma notícia ruim? Claro. Falaram que agora os pontos de ônibus são cheios de carregador de celular. Ué, mãe, mas aí não é ruim, isso é ótimo. Claro que não é o que tira o celular da bolsa, vem um ladrão e carrega, pô. Ô, mãe, deixa eu te falar um negócio, assim. Hipoteticamente, sabe o que eu vou falar? Hipoteticamente. Assim, vamos supor, se a senhora perdesse assim um dos teus dedos da mão, como é que tu ia se sentir? Normal. Pelo amor de Deus. Nossa. Nossa, tá me dando um coceira no mamilo. Nossa, eu vou deixar em carne viva. Não, mamãe. Mãe, vem, vem na frente que eu te cuido, eu te cuido. Ah, tô fazendo festinha. Ô, desculpa. Meu Deus do céu. Calma, amor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que foi, mãe? O que houve? Não foi nada, não. Eu que tô um pouco sensível demais hoje, sabe? Aí eu pedi pro Júlio César vir até aqui me consolar. Pô, ele tá muito sensível. E por que que tá de branco? Tá de babalorixá? Quem que tá fazendo dieta igual a mim? Dieta do milagre. Tu come e espera o milagre acontecer. Tá me chamando de gordo? Tô. Ó, tá fino é sempre bom. Tá bom? Não, mãe, nem sempre bom, fino, sabe? Pra mim, fino, bom só o salto do sapato. Porque de resco, quanto mais... Gente, quero ir me enterro. Olha chato aí, tu chororô. E, ó, liga o noticiário pra eu me divertir com a desgraça dos outros. Não, mãe. Não, noticiário... Maiko, tu não farou pra era, Maiko. É, mãe. Ô, mãe, a TV me deu pau. Tá com uma imagem ruim, esse cheio de fantasma. É. Gente, o que que tá acontecendo? Fala logo. Fala chata. Eu vou falar. Eu acho que a senhora deve saber de uma vez. Mãe, senta. Senta um pouquinho aí no bar. Sai do sofá, senta. É, senta, senta. Você tá me assustando. Calma, calma. Respira. Olha, não tem nada pior nessa vida do que a morte. Ai... Ah, não. Tem gente que já podia ter ido mesmo, sabe? Não, na boa. Mas pode... Ih, mas me deu uma fisgar agora na minha variz. Ai, meu Deus. Nossa, minha variz... Aconteceu alguma coisa com o filho meu. Calma, calma. Seja forte. Calma, calma. Seja forte, mãe. Dá apoio, amor. Dá apoio. É a chubaquina, a sequestrada chubaquina. Não, não, não. Gente, se levaram a chubaquina, pelo amor... Fala pro sequestrador que eu não tenho condição de pagar. Fala mais que eu não tenho condição. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não, não. Não é a chubaquina. Chubaquina não foi... Até porque só sequestram pessoas de família tradicional. É. Nossa família é tradicionalmente pobre. Ô, mãe, não é a chubaquina. Não foi nada contra a chubaquina. Aqui é o pai. Moacir. O Moacir pode deixar. Eu não tenho faixa de queixão. Ai, mãe. Coitado do meu pai. Olha que eu quero que meu pai fique bem, tá? Eu também. Bem longe daqui. Pelo amor de Deus... É a Sarah. É a Sarah. Não, mãe. Calma. Tá tudo bem com a Sarah. A Sarah tá em Brasília assessorando um político. Tá certíssimo. Vai poder ter a presidência social. É. Não tem o menor problema. Gente, eu não aguento mais esse suspense. A gente tá com a... Fala. Fala. Mas rolou uma rebelião no presídio do Pablo, tá? Uhum. E os presos tacaram fogo no colchão. Foi. Meu Deus. Porra, isso aconteceu três vezes só esse ano. Pelo amor de Deus. Ele já fugiu as últimas três vezes. Foi com isso? Querida, que dessa vez o Pablo foi dado como desaparecido. Que Pablo é... Que Pablo, quando lembrar que tem piscina, que Pablo é igual enchente. Vem sempre quando tem móvel novo. Parece aí. É como parece. Por que, Brite? Vem cá. Agora que eu fiquei... Eu tô com a boca seca, Tec. Agora me dê uma boca seca. Porque eu fiquei pensando... Mãe, olha ali aquele quadrinho ali que a gente colocou ali na parede. Que quadro? Eu tô com a chave. Que quando tu falou... Nossa, fiquei mó uma água aqui na... Goteira, goteira. É, eu cheguei reme. Ah, é. Olha aqui. Eu tô com... Nossa, tô com uma sede, ó. Bebe que água exida. Ai, que delicinha. Que água é gostosa. Que água é gostosa. Ó, ó. Ô, Brite, olha só. Por que que tu não falou comigo do saber desse negócio do Pabro? Desde a hora lá do... Eu sabia, eu sabia, mãe. Mas eu tava procurando no momento certo pra te falar, entendeu? Porque o Pabro tá desaparecido. Ele pode até tá morto. Meu Deus. Calma, calma. Ih. Ai, meu Deus. Não, não. Calma, papai. Ô, Maito, é o remédio. Calma. Volta, volta. Se a sua família não vai apontar. Aí. Calma, calma. Calma. Aí, aí. Volta. Ela foi. Respirando. Atenção, galera. Novo golpe na hora, hein, brother. Se passar um maluco aí vendendo peneira pelas casas, não cobra que é furada. O que aconteceu, cara? Ela tá desmaiada, desmaiada todo dia. Ela tá... Ela não morre, senhora. Pelo amor de Deus. Mas que cara é essa? É. Eu vou fazer uma tentativa só um minuto. Mãe, olha aí eu. Porra! Porra! Voltou! Vão, tô logo! Vão, tô logo! Graças a Deus. Ah! O que que ouve? 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 É... Eu não tô mais. Hum... Tem que te dar aqui? Ah, é uma dor que eu tô... Eu tô com mais dor. Eu acho que é uma dor de ecolico. Eu acho. Que dor, meu Deus. Que dor. Ai, quando eu fico nervosa eu sinto muito gás. Pabro. Pabro, vai tomar banho, mamãe. O que é isso, mãe? Oh, meu Deus. Eu vou tá delirando. Mãe, olha só, parou. O Pabro tá muito grandinho, ele sabe tomar banho sozinho. Para com isso. Era meu sonho, falece pra Lúcia, sabia? Vem cá, o que que vocês deram pra ela? Eu dei um tarja preta. Porque a tarja preta, ele ajuda a curar as dores da desgraça. Mas que besteira, Brit, que besteira. Se fosse assim, a favelada tava toda emboletada de remédio aí. Eu acho que a dose foi muito forte. Foi, foi. Ela tá pirando. Tá. Não, mas peraí. Que desgraça é essa que aconteceu? Cabonete. Não. É o gato. Faltou luz, não tem gás. É muito pior. A água, agora acabou de ver. Não, mas é muito pior. O que que aconteceu? O cara de enterro de vocês. Aconteceu uma revelação no presídio do Pablo. Fui botar um fogo nisso. Ai meu Deus, esse é um horror. Ele tá dado como desaparecido. É verdade. E essas horas, Pablo já deve estar desencarnado. Pelo amor de Deus, né? Desencarnado não. O que que Pablo tá pesando? Marra de 100 quilos pra desencarnar vai demorar. Não, é verdade, Brit, é verdade. Sabra. Gente, se vocês quiserem, eu faço contato. Ah, você tem contato no presídio? Não, não, não. O Julio Sérgio é mediúnico, de verdade. Não é que nem a mãe. Ele tem que conhecer com o espírito, com a conexão. Galera, tem alguma coisa estranha. Eu vou averiguar essa parada aí, porque Pablo tem sete vidas. Não é assim que ele se entrega fácil, não. Que isso, Bruno? Sete vidas. Entendeu? Aqui, toma conta da velha. Eu vou cuidar da velha. Velha é tua mãe, porra. Tá velha? Olha, mamãe, eu vou te dar-lhe uma porrada. Mãe. Eu vou dar-lhe uma porrada, né? Mãe. A sorte é que eu tô lento. A sorte. Bye.